Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, já deixa aquele like pra ajudar, compartilha o vídeo, deixa a tua opinião que é sempre muito importante Pessoal, mais uma vez, eu tô aqui no Gran Turismo e vamos desmentir algumas coisas O Gran Turismo é mais um daqueles jogos que querendo ou não, sofre aí com a famosa Review Bomb E eu tava vendo as análises aqui, cara, e tem cada coisa que vou precisar desmentir aqui que é surreal É surreal, pessoal, é surreal como as pessoas conseguem mentir, serem mentirosas, entendeu? De uma coisa que eles nem jogaram, né? E falam aqui como se tivessem jogado, como se fossem super experientes no jogo Então vamos desmentir essas várias coisas, é isso aí pessoal, beleza? Beleza? Vamos lá, sem enrolar, vamos começar aí a detonar essa comunidade que está realmente cada vez mais podre Vou começar desmentindo uma primeira coisa aqui, pessoal, que é o seguinte Em várias análises aqui que as pessoas deram zero pro jogo, né? Muitas pessoas aqui reforçaram que o jogo é P2W, é que é P2W, pra quem não sabe, é você levar vantagem no online Porque você pode comprar as coisas através de microtransações e assim levar vantagem sobre outros players Vamos lá, vamos lá, beleza? Estamos aqui na ranqueada do jogo, né? Onde você tem sempre as corridas diárias disponíveis E... vamos lá Aqui, você precisa ter esses carros específicos selecionados 150 CV ou menos, você pode até ter eles e até dar uma aumentadinha na potência deles Mas não pode passar muito, né? Atender os pré-requisitos pra poder participar da corrida Ou seja, esses carros aqui, você ganha basicamente no início do jogo E aí eu te pergunto, que P2W é esse? Você poder melhorar o carro que nem pode passar de 150 CV? Pra mim, P2W é você poder comprar os melhores equipamentos e levar vantagem Você pode até levar vantagem num online personalizado Brincando com seus amigos Ah, vou botar aqui o Tomahawk Ah, vou botar esse carro aqui de não sei quantos milhões E o cara lá com um carrinho de tipo 300 mil podre Entendeu? Mas na ranqueada, não é essa questão de P2W não Estão mentindo na cara do outro Isso aqui também, ó, exige 300 ou menos de CV Carro de estrada E essas coisas tudo você ganha Por exemplo, você pode pegar um carro de 280 e dar uma melhoradinha ali Numas pecinhas, que você não vai gastar muita coisa Queria saber onde é que tá o P2W do jogo A única coisa que eu dou razão à reclamação É exigir conexão sempre online Pra quem não sabe, o Gran Turismo exige uma conexão online Até pra você jogar vários modos ali O único modo que você consegue ter acesso Que eu já fiz esse teste Só fica esse modo aqui disponível Que é tipo a campanha do jogo Que é os circuitos mundiais De resto, nada fica disponível Nem as licenças ficam disponíveis pra você tirar Né, então essa é a única coisa que eu dou razão pra reclamação da galera aqui Né Outra coisa aqui que eu vi, cara É, ah O jogo te dá pouquíssimo dinheiro Eles querem que você gaste dinheiro com microtransações Porque as premiações são baixíssimas Mesma coisa que eu falei lá pro Mito Kratos, cara Você quer o que? Você já quer começar os campeonatos amadores Ganhando rios de dinheiro? Não é assim que funciona Nunca foi assim no Gran Turismo Entendeu? Pra você que se diz fã e fala um negócio desse Se você não é fã, coisíssima nenhuma Você não conhece a franquia Eu fiz 7 milhões Eu tava com 600 e poucos mil Ontem Eu fiz 7 milhões ontem Não sei se vai dar pra vocês verem Mas eu fiz 7 milhões Ontem Jogando algumas horas Eu farmei esse dinheiro Né Porque você precisa de 20 milhões Pra poder comprar 3 carros lendários Lá que tem um troféu lá de prata Você precisa de 20 milhões Porque um é 4 milhões e 600 Outro é 12 milhões Outro é 3 Outro é 3, alguma coisa Então você precisa de basicamente 20 milhões Só ontem eu fiz 7 milhões Mas por quê? Porque eu abri os campeonatos finais Que é o que dão as premiações mais altas E eu ainda ensinei como é que farma Entendeu? Farmar dinheiro aqui Você vai nesse aqui Você vai aqui na Itália do Sardegma Que você libera só quando tá No final da Da campanha já Vai nessa corrida aqui Ó Já tá até o carro selecionado Tudo bonitinho Tu clica em participar Normal Eu não vou jogar pra vocês verem não Só vou mostrar aqui uma coisa Que é interessante também Os adversários É só você e um cara No caso Os adversários Eles aparecem aleatoriamente Tentem Tenta ir saindo Até cair contra um carinha Que o carro dele é um 250 turbo Alguma coisa É um carro branco Bem Vocês vão ver que é bem pobrezinho A chance de ganhar ele é maior E Caso Se você fizer uma corrida Que você não bateu em nada Não ficou batendo nele Vai dar como corrida limpa Ao invés de você ganhar Apenas os 65 mil Você vai ganhar 97 mil e 500 Por Por corrida E você termina em 4 minutos Então mano Dá pra farmar muito Muito Eu farmei muito Crédito com isso aqui Não precisei gastar Um níquel de dinheiro Fazendo isso Então Isso é uma parada Que é mais uma mentira Tudo aqui Nego dando zero Né Vamos ver outra coisa aqui Carros insuficientes E inovação E como é que é Inovações zerais Após supostamente 5 anos de desenvolvimento Carros insuficientes Gente Porra São mais de 400 carros Maluco Como assim Você queria quantos carros Por exemplo No Gran Turismo 6 Se eu não estou enganado São 1200 carros Mas A quantidade de carros Repetidos no jogo É absurdamente alta Aqui no Gran Turismo 7 Tem outros carros Que são repetidos Mas são poucos Não é aquela leva gigantesca Igual no Gran Turismo 6 Então a quantidade de carros Está excelente Outra coisa aqui Que geralmente Sabe Teve um aqui Que eu vi Que eu estou tentando achar Cara Que é É bizarro Como as pessoas Mentem Teve um aqui Que falou Mais ou menos o seguinte Eu achei um lixo Não tem o meu carro favorito Que é uma caminhonete Sabe É uma vergonha Que dá Cara De olhar Essas pessoas Que Eu sou um fã Da franquia Muitos aqui Falam que é fã Da franquia Pessoal A questão é o seguinte Olha só Todo mundo Tem o direito De ter opinião Não estou aqui Obrigando você A dar 10 Para o jogo Dar 9 Achar o jogo A oitava maravilha Do mundo Não é essa Mas se você não gostou Pelo menos faça críticas Que são realmente Construtivas Por isso que aquele Cara lá O O Phil Spencer Ele vive dizendo Que a guerra de consoles Atrapalha as empresas Olha isso aqui Olha essas análises Patéticas Você acha que isso aqui Ajuda algum desenvolvedor Seja um jogo de Você acha que eu concordo Quando chega nego Do playstation Lá Dando 0 Eu chego aqui As vezes faço uma zoeira O gráfico do Reignfinity Olha aquele Aquele bicho lá Que o pessoal fala Olha o macaco Entendeu Mas eu jamais cheguei No metacritic E fiquei dando 0 Ou eu falei De uma forma séria Galera Não joga não O bagulho é podre Um lixo Nota 0 Mano Pelo amor de Deus Entendeu Olha isso aqui Esse jogo é tão realista As microtransações São como ter um carro Na vida real Mas você só vai gastar Dinheiro de verdade Se você quiser Se você jogar Jogar Mano Senta a bunda Na cadeira Ou na cama Seja lá onde O que tiver Na sua sala Quarto que seja E vai jogar E você vai ganhar créditos Até de forma Não precisa nem farmar Mas se você jogar Pelo menos Você vai farmar Naturalmente créditos Se você fizer Do jeito que eu ensinei Você vai farmar Muito mais rápido Entendeu Então são coisas Quebrado Quero dizer quebrado Cyberpunk não Veio tão quebrado Assim Você não acredita Isso aí não Você está de sacanagem Estar comparando Gran Turismo Que é um jogo Que veio Filé Sem bang nenhum Pô Rodando liso Com Cyberpunk Você está de sacanagem Mano Cyberpunk Era tão quebrado Se você cometesse Um crime Ali na cidade De Nairi City Por exemplo Mano A polícia dropava Do nada Tipo A polícia dropava Pum Tipo Ela não Você não vê Ela chegando Tal Tipo Os bonecos Brotam do nada Parece Igual o Cucuto Usando o teletransporte Do nada Parece Tipo Bizarro Olha isso Aqui Tem muita coisa Se vocês forem Ver pra lá Pra mim Esse jogo É como O novo FIFA Parece Quase Idêntico Nunca Vou usar Muito Os recursos Desse jogo Eu não vou Nem ler A continuação Deu nota Zero Também Cara Simplesmente Vergonhoso 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 Na maioria das reclamações É sempre a mesma A conexão online Que até dou razão Sim Eu acho que eles deveriam Deixar um online Obviamente Só pra jogar online E não online Pra tudo Praticamente Se bem que Convenhamos também Hoje em dia Praticamente Todo mundo Fica conectado Na internet Só que é uma coisa Ruim mesmo Eu acho que eles Deveriam tirar Essa obrigatoriedade Mesmo porque O Gran Turismo 7 Não é um Gran Turismo Esporte Que é um foco Total De competitividade E esporte Eu acho que não Pelo menos Não é esse o foco É isso aí Tem mais coisas aqui Se vocês quiserem Vocês vão lá No Metacritic E dão uma olhada Na análise Dos jogadores É podre É podre Simplesmente Patético Enfim pessoal Essa é a nossa Comunidade Esses são os nossos Nossos Colegas Jogadores De opinião Honesta Honestíssima É isso aí Espero que vocês tenham gostado Diga aí nos comentários Se vocês viram As análises Incríveis O que vocês acham Disso aí Quais são suas críticas Reais Ao jogo Além de Online Sempre presente Câmera externa Ruim Eu tenho uma dica Para a câmera externa Pessoal Se você deixar Configuração Deixa eu Vou botar aqui Participar de qualquer coisa Ó Ajustar a visão Por trás do carro Ah não dá pra fazer Tem que iniciar a corrida Ó Aqui é o mínimo Que dá pra deixar Um Você deixa aqui Um Deixa zero E bota Ó Se você deixar longe Vai ficar com aquela câmera Que vem Se você botar perto Eu acho que fica bem melhor Entendeu Espero ter ajudado Com relação a esse lance Da câmera A daquele jeito ali Fica bem melhor De De você brincar No caso Eu não me incomodava Com a câmera dura Não pessoal Nunca me incomodou Isso no Gran Turismo Não Sempre joguei assim Desde sempre Nunca me incomodou Mas eu pude mudar ali E vi que fica Não é mais fácil Mas fica Igual os outros jogos Para você dizer Com a câmera externa Você também pode configurar A câmera Dentro do cockpit Tá Então É isso aí Diga aí realmente Suas opiniões Suas críticas Construtivas O que você tem Sobre o jogo Câmera Dificuldade Entendeu Sobre a questão De dinheiro Cara Eu não levo em consideração Isso porque Os Gran Turismo Sempre foram Difíceis Para você ganhar dinheiro Nunca foi fácil Entendeu Eu lembro Eu lembro que no Play 2 Uma das coisas Que dava mais dinheiro Lá é você fazer Os Endurices Que poderia ter Aqueles poderiam Colocar aqui Os Endurices De 24 horas Ou 99 voltas Né Mas enfim Diga aí nos comentários Faz aquilo tudo Que eu já pedi No início do vídeo Beleza Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus